A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, o seu canal Bacabal Flix encontra-se aqui, as margens da BR-316, mais precisamente aqui próximo do posto Paizão, onde a informação que a gente recebeu é que um acidente de trânsito acabou de ser registrado aqui nessa localidade. A gente vai se aproximar aqui do local. A informação que a gente recebeu é que o condutor da motocicleta acabou aí, ao subir a BR-316, acabou deslizando e caindo aqui, né? Na verdade, ele caiu sozinho, derrapou o pneu da moto e acabou se acidentando. Essas foram as informações repassadas ao canal. A gente vai permanecer aqui para colher mais informações. Você acompanha aí, ó, todo o atendimento do SAMU, os anjos da guarda, né? Na verdade, nem todos os heróis usam capa, né? Na verdade, a gente vai conversar aqui com o sargento Nades para obter mais informações referentes a esse acidente. Como foi que a polícia teve conhecimento dessa situação? Na verdade, nós estávamos já aqui no posto Paizão, fazendo entendimento de uma ocorrência e, ao sairmos, nos deparamos já com o indivíduo no chão que acabaram de cair, esse motocicleta que ele conduzia, uma bróis vermelha, aparentemente caiu sozinho, reclamava de muitas dores. Então, a gente suspeitou de uma fratura na perna direita, prontamente acionamos o SAMU via Copom. Este, eficientemente, rapidamente, chegou aqui no local, está prestando os primeiros socorros e, certamente, agora será removido aí para o pronto-socorro. O indivíduo é de São Mateus. Ele acabou caindo sozinho mesmo, derrapou e caiu. Segundo ele mesmo falou, caiu aqui sozinho, com o seu motocicleta. Graças a Deus, não aconteceu algo pior, né? Que aqui as margens da BR. Certamente, neste horário, o fluxo de veículo é muito intenso, como vocês estão podendo registrar aí. Ele aparenta sinais de embriaguez, sargento? Não, não aparenta sinais de embriaguez. Veio resolver um problema particular em Bacabal e já estava retornando para São Mateus. Tá aí, grande sargento Nádio, que acabou de repassar as informações atualizadas referente a esse acidente. E a gente permanece aqui no local, acompanhando todo o trabalho do SAMU. E a polícia militar veio, prestou os primeiros atendimentos e acabou acionando o SAMU, como você bem pôde ouvir aí na fala do nosso nobre sargento Nádio, né? O certo é que o nosso canal, o Bacabal Flix, está aqui para registrar toda essa situação e manter você informado de tudo o que acontece em Bacabal e região. Tá aí, pessoal? É um trabalhador, um pai de família. Ele grita muito de dores, pessoal. É uma cena que chama muita atenção de quem passa, né? Graças a Deus, não aconteceu algo pior. Mas o pé dele, como o sargento falou, possivelmente tem alguma fratura, né? É não exposta, porque ele grita de dores e ele não está embriagado. A motocicleta está ali naquela localidade ali, que foi guardada lá no posto, né? É para evitar outras situações, evitar que alguém leve a moto dele e também resguardar o local. A polícia militar já vai se retirar aqui do local, porque todo o trabalho já foi feito por parte dos policiais militares, né? O SAMU aqui está fazendo todo o trabalho. O SAMU aqui está fazendo todo o trabalho. Está aí, meus amigos, você que acompanhou toda essa ocorrência, esse aqui, ó. É o momento em que o socorrista do SAMU vão colocar a vítima na maca, né? Para encaminhá-lo até o hospital, provavelmente o Laura Vasconcelos. Já que lá que faz aquele procedimento mais detalhado, né? Envolvendo fratura, porque a suspeita é essa, que ele está com fratura no pé direito, né? A gente acompanha aí, ó, todo o trabalho do SAMU. Ele que reclama muito de fortes dores, né? E aí? É, meu irmão. É, meu irmão. É, meu irmão. É da hora, meu irmão. Estamos com a espécie. Tem que matar a mãe, tá bom? Vem ali, por favor. A CIDADE NO BRASIL Mais uma cria dessas ruas E na esquina adquire minha...